Olá, boa tarde, Nájula. Boa tarde a você que está nos assistindo. Está ao meu lado agora Zeneide Machado, que é presidente do SINJ regional em Parnaíba. E ela vai conversar com a gente agora a respeito da paralisação nacional que deverá ocorrer amanhã em todo o país. Zeneide, como é que se encontra essa questão da paralisação que deverá ocorrer amanhã e até mesmo as reivindicações, mais uma vez, reforçando o que vocês estão pedindo? Desde que o FUNDEF foi implantado, que é o financiamento da educação, a gente vem lutando, fazendo enfrentamento com os poderes, para que a gente tivesse um piso salarial. E, finalmente, em 2008, a gente conquistou esse piso. O piso foi votado, promulgado, dia 16 de julho de 2008, promulgado pelo presidente Lula. Então, nós conquistamos o nosso piso. Agora, vejam bem, eu gostaria de frisar bem isso. Em 2008, o piso era de 950, já era pequeno, já era miserável para a nossa carreira. Em 2010, já tivemos, sofremos dois reajustes. Em 2009, tivemos o primeiro reajuste, que foi de 19,2%. Em 2010, tivemos um reajuste de 18,2% também, de acordo com o valor custo-aluno. O que acontece é que o MEC, a União, a própria União, está ignorando que, de 2008 para cá, já se passaram dois anos. Então, para eles, que mandou fazer um parecer pela Advocacia-Geral da União, o nosso piso hoje ainda é 950. E isso é uma palhaçada. Então, nós estamos mobilizando o país inteiro para que a gente mostre para as autoridades constituídas, que, de 2008 para 2010, dois anos se passaram e nós tivemos dois reajustes. Estamos exigindo 1.312. E é isso que nós vamos exigir em todas as prefeituras municipais e no governo do Estado. Presidente, obrigada pela sua participação no Delta Notícia e pelas informações dadas. E nós retornamos aos estúdios do Delta Notícia com a Ágila Fernandes. Obrigada. Obrigada. Obrigado.